Eu penso que muitas vezes nós temos uma relação económica, portanto, económica puramente financeira, dessas questões. É lógico que a agricultura do regadio traz uma riqueza muito mais imediata do que a agricultura de sequeiro. Agora, eu diria que nós, enquanto o país, temos que saber manter as duas. Uma, por questões, evidentemente, económicas de criação de riqueza do país, de aumento do PIB, de aumento das exportações por aí fora. Outra, pela questão da preservação dos valores naturais e da conservação da natureza, que são duas situações fundamentais. Nós, onde temos, por exemplo, uma agricultura intensiva, temos muito pouca biodiversidade. Onde temos este resino de sequeiro, os treinos mais pobres, a produção é menor, desvalorizada, mas temos uma biodiversidade riquíssima que também deve ser protegida. Então, o que tem que haver, na minha opinião, é realmente uma estratégia nacional, até internacional, de conseguir, obviamente, trabalhar no regadio e trabalhar nesses resinos intensivos, mas também conseguir manter o sequeiro, dando até ajuda a quem está cá a trabalhar, a quem é resiliente, a quem se mantém no território e a quem merece obter uma remuneração pela ajuda que dão para a manutenção dos ecossistemas. Outras pessoas que estão aqui em Merto, sejam caçadores, sejam agricultores, sejam pastores, seja quem for que está no campo a trabalhar, se deve a eles a manutenção da biodiversidade de Merto lá ainda tem. A ele, obviamente, a eles e também, obviamente, incluindo aqui as equipas do CNF, do Parto Natural, portanto, não estou a descurar, obviamente, essas questões, mas a essas pessoas é que se deve isso. Ora, se estas pessoas têm uma produção muito menor e uma receita muito menor do que têm essas outras áreas que estávamos aqui a falar, então o que tem que haver, a visão que o país tem que ter é dar uma remuneração extra a estas pessoas para as iliciar, para as motivar, para incentivar a continuarem no território e fazer o trabalho importante que fazem na preservação dos habitais e dos ecossistemas. Estou a falar de um regime e do novo programa de desenvolvimento rural que está a ser criado, por exemplo, mas também estou a falar de uma estratégia de um governo que tem que existir dessa forma e até de uma União Europeia que tem que caminhar nesse sentido. Estou a ouvir, por exemplo, as situações de um alto responsável europeu a dizer precisamente o contrário, que estes territórios têm que ser preservados, têm que ter futuro e que para terem futuro toda a União Europeia deve estar comprometida com isso. É isso que eu espero que aconteça e espero que em territórios como Mértola, portanto, nós possamos manter, até por uma questão de identidade, mas também de demonstra futura, possamos manter a biodiversidade tal como ela está, intocada, mas que estas pessoas não fiquem prejudicadas com isso, que possam ser apoiadas, que possam ser melhor remuneradas por serem eles os defensores da biodiversidade.